Se você é inscrito como MEI, você tem descontos para comprar carro. Como que isso funciona? Como eu faço para ter esse direito? Se você tem essa e outras dúvidas, assista esse vídeo até o final. Mas antes, já confere se você é inscrito no canal. Se não, se inscreve. Aproveita e compartilha também esse vídeo com todos os seus amigos que vão ficar muito felizes em saber dessa notícia. O seu apoio, a sua ajuda ao canal é fundamental para que a gente esteja sempre trazendo novos vídeos com muitas novidades sobre os seus direitos que vão te ajudar até financeiramente. Eu me chamo Jaqueline Machado Martinelli, sou advogada, um microempreendedor individual, mais conhecido como MEI, que tem desconto ao comprar um carro zero quilômetro se ele fizer essa compra diretamente com as montadoras. Os descontos podem ser de 2,5% até 30%, dependendo do modelo do carro escolhido e dos descontos que são oferecidos pelas montadoras. No geral, alguns carros, esses mais utilizados para o trabalho, como o picape, alguns furgões, são os que têm os maiores descontos. Aqui no Brasil, diversas montadoras participam desse programa de venda direta ao MEI que podem gerar esses excelentes descontos para você adquirir o seu carro zero. Nesse caso, o tipo de veículo e os descontos variam de montadora para montadora e de modelo de carro para modelo de carro. Então, é importante que você dê uma pesquisada para ver qual que tem mais desconto e qual vai ser melhor para você. Para conseguir esses descontos, o interessado deve ter aquele cartão do microempreendedor individual para que comprove que aquele MEI está ativo e que ele está qualificado para ter desconto nessa compra de carro de zero quilômetro. Porém, esse tipo de compra, através do CNPJ do MEI, ele tem algumas características específicas. E assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar todas aqui. Uma das características é que, como essa compra é feita direta com a montadora, muitas vezes é necessário esperar um prazo maior para que esse carro seja entregue do que uma compra direta na concessionária. Então, costuma o prazo de espera para você pegar o seu carro zero ser um pouco maior. Já as condições de pagamento, elas podem ser feitas da mesma forma que na concessionária. Então, isso continua a mesma coisa. Agora, é importante ressaltar que quando você compra esse carro através do seu CNPJ do MEI, esse carro vai ficar atrelado ao seu MEI. Ele não vai sair no seu nome de pessoa física. Ele vai estar atrelado ao seu MEI. E o que pode acontecer é que se você tiver dívidas nesse carro, como você vai comprar esse carro com o seu MEI, se você deixar ali dívidas, seja dos impostos, seja do pagamento, ele pode causar a negativação desse MEI e te atrapalhar aí junto aos seus fornecedores. Outra característica, se você for comprar esse seu carro com desconto, é que existe também um valor limite desse valor desse carro. Como você vai comprar pelo MEI, o valor do carro não pode ultrapassar aquela renda anual do seu MEI. Essa renda estava em R$ 81 mil por ano. Ou seja, o carro não pode estar avaliado em mais de R$ 81 mil. Esse carro também, quando você compra esse carro com desconto, que pode ser de até 30%, ou seja, você pode chegar a comprar um carro com valor muito abaixo do mercado para garantir que você não vai comprar esse carro e revender, quando você compra esse carro através do seu MEI, esse carro não pode ser vendido durante um ano. Ou seja, você vai comprar aquele carro e você necessariamente tem que ficar com aquele carro um ano. Só após esse prazo que você poderá revender o seu carro. Bom, atenção! Porém, se você, como MEI, tem alguma dívida aí com impostos, esse seu carro, a partir do momento que ele vai estar vinculado a esse MEI, ele poderá ser penhorado para o pagamento dessas dívidas. Mas, se você paga todos os seus impostos de forma correta, não existe nenhum problema e você pode garantir um bom desconto para comprar o seu carro zero quilômetro. Esses descontos são para incentivar os microempreendedores. E ele não vale só para a compra do carro, não. Muitas vezes, dependendo dos acessórios que você vai colocar no seu carro, você vai comprar direto da montadora e ele também pode ter um bom desconto nessa compra. Gostei dessa novidade e quero ver se eu consigo um carro zero com o meu MEI com desconto. Como fazer? Bom, o primeiro passo é você entrar em contato direto com as montadoras, falar que você é MEI e descobrir quais são os carros e quais são os descontos que aquela montadora oferece. Várias dessas montadoras têm desconto especial em vários modelos de carro. Então, se você tem MEI, entre em contato com as montadoras e verifique se você não consegue um carro com um preço muito melhor do mercado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Então, ajude o canal também, retribua, deixe o seu like, comente, compartilhe com os seus amigos que também vão gostar de saber dessa novidade. Muito obrigada pela sua participação.